Parte 3 Seguindo para a Baixada Santista Contovia dos Imigrantes Hoje é dia 11 de Março de 2022 A pista normalmente é 120 Agora vai reduzir para 100 Até ali a entrada É para a descida da Serra Somente se pode carro pequeno Os outros tem que ir via Radovia Anchieta Serra A gente vai pegar aqui para os Imigrantes Agora aqui é só carro pequeno Tem um caminhãozinho ali na frente Eu acho que ele não poderia Eu acho que ele não poderia Mas sei lá Vamos ver se ele vai passar ali na pula Passar ali pela guarda rodoviária Eu acho que ele não poderia É carro, normalmente é carro pequeno Só se passa a batida Vamos ver se o guarda rodoviária está distraído Vamos ver Vamos ver o guarda ali olhando Agora parou Vamos ver Vamos ver se ele vai passar O Malaco vai querer ir pela direita ali Não pode mais E fecha Agora que ele entra Aqui não, porta fechada O caminhãozinho passou Foi lá da manhã Passando lá Acho que passou a batida A outra ali parou Ela ali parou O outro passou Esse aí Esse aí não pode Eu vou ter que fazer o contorno ali na frente Não sei se dá multa O outro lá passou Bom dia, se é reportado É a frente É, os caras metem o radar aí Filha da mãe Só pra catar os caras Filha da mãe A pista daqui é muito bonita Pena que não dá pra Parar Pra fazer um vídeozinho parado aqui Olha, é muito bonita A vista daqui É a baixada tua, né E aí Então pegar E aí E aí E aí Obrigado.